E um dos sonhos mais comuns das pessoas é com a casa própria, né? Mas aquilo que até um tempo atrás parecia tão difícil de ser alcançado, está cada vez mais perto da realidade. Em Presidente Prudente estão crescendo os empreendimentos populares destinados aí a famílias de baixa renda. E um deles foi lançado hoje. Dá uma olhada. Ô de casa! Quem nos recebe é Elisabeth. A Bete, que mora nesta casa de aluguel há 17 anos. Atualmente, ela precisa desembolsar 500 reais por mês pela moradia. Três dos quatro filhos dela já se casaram. Mas é só ver o que ela procura na internet para perceber que tem algo que não muda. O desejo de ter um imóvel próprio. Eu sempre corro atrás quando aparece negócio de casa própria, faço inscrição, corro atrás. Mas eu ainda vou conseguir. Mas o sonho nunca acaba, né? O sonho da Bete e de tantas outras pessoas na mesma situação começou a ficar mais próximo da realidade. Parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, através de programas de habitação, aumentaram as oportunidades de famílias de baixa renda conseguirem adquirir um imóvel próprio com condições facilitadas. Um destes empreendimentos deverá estar pronto daqui a um ano neste espaço na Zona Norte de Presidente Prudente. Serão construídos 368 apartamentos com dois dormitórios, área de lazer, portaria, segurança e estão direcionados à população com renda familiar entre R$ 1.200 e R$ 1.800. A iniciativa une esforços entre a prefeitura, a caixa e uma construtora. A prefeitura nos disponibilizou um espaço no PUM, onde nós vamos estar focados em atender clientes destinados a essa renda, do dia 2 ao dia 9, das 8 da manhã às 20 horas, e vamos fazer um trabalho de captação, um trabalho de atendimento, um trabalho de análise imediata desse cliente, que terá que apresentar CPF, RG, comprovante de renda e comprovante de endereço no local. Ele vai levar os documentos necessários, tem toda uma quantidade de pessoas para atendê-los, no sentido de estar esclarecendo sobre os documentos necessários, a necessidade do valor de renda e tudo mais, e é feita então a aprovação do crédito. Após isso, ele tem uma entrevista junto à caixa, com os gerentes da caixa, para então ser liberado o financiamento. Realizar o sonho de sair do aluguel e também ajudar a economia da cidade. Você diminui o déficit habitacional da cidade, você gera empregos, um empreendimento desse, de 368 apartamentos, vai gerar entre 1.500 empregos diretos e indiretos, num momento de crise. É muito bem-vindo, porque você resolve dois problemas, você diminui o déficit e você gera emprego e renda para as pessoas.